Música Deixa eu registrar para vocês o que aconteceu aqui neste lugar, aqui é o Monte Sião. Diz aqui a palavra que depois que Jesus levou 500 pessoas no Monte das Oliveiras e deu as últimas instruções, Ele também disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, vocês já são salvos, mas não tem tudo, vocês precisam de algo mais. Vocês precisam do cumprimento da promessa do Pai que ouviram de mim. Fiquem em Jerusalém. E aquelas 500 pessoas vieram para cá. Aqui tinha um grande cenáculo, aliás o mesmo lugar que Jesus ministrou a sua última ceia. A última Páscoa é a primeira santa ceia para a gente, mas para Ele é a última mesmo. Foi a última refeição que Ele fez antes da cruz. Então Jesus falou, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês precisam de algo mais além da salvação. Vocês têm que viver uma vida aqui na terra, uma vida vitoriosa, uma vida cheia de poder. Então aquelas 500 pessoas vieram para cá e entraram no cenáculo que ficava aqui. Tem um imóvel aqui que geralmente as pessoas entram e interpretam como cenáculo, mas não é o original. Porque aqui não ficou pedra sobre pedra, foi tudo destruído. Nós sabíamos que o local era esse. Então as 500 pessoas animadas vieram para cá. Então escute só essa leitura no capítulo 1, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Não Iscariotes, outros Judas, tá? Porque o Iscariote já tinha se matado. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. Escutem isso. Versículo 14 eu estou lendo. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Os irmãos de Jesus também ficavam aqui. Aí eles ficaram esperando o cumprimento da promessa do Pai. Tinha 500 pessoas aguardando. Mas, no dia seguinte alguém falou, tenho problemas pessoais, eu sou uma pessoa culpada, eu tenho uns negócios para resolver, eu não posso ficar aqui. Eu volto depois. No outro dia também. Ah, eu preciso ver lá minha casa, minha família, meu trabalho, meu negócio. E aquele número foi reduzindo, reduzindo, reduzindo. Porque eles estavam esperando uma coisa que eles não tinham a menor ideia do que era. Só sabiam que tinham que esperar. E esperar orando. Mas muita gente começou a vazar. Muita gente começou a ir embora. E diz o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo que pousaram sobre eles. Além daquele vento veemente e impetuoso que encheu a casa. Eles foram batizados com o Espírito Santo, revestidos de poder, e começaram a falar em outras línguas. E nos diz aqui o Evangelho que eram 120 pessoas. Olha, das 500 que ouviram e que estavam esperando, que receberam a ordem de Jesus, ficar em Jerusalém, é um verbo imperativo, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Dos 500 que tinham que ficar, dos 500 que receberam a ordem, 380 foram embora. Porque tinham coisas mais importantes para fazer. Trabalho, família, negócios, ocupações. Você vê? E dos 500, só 120 alcançaram a promessa. Mas todos que estavam reunidos no mesmo lugar foram cheios do Espírito Santo. Todos, dos 120 que estavam esperando o cumprimento da promessa do Pai, não teve um só que dissesse, ah, só eu não recebi. Todos receberam o revestimento de poder e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, aqueles 380 que perderam a bênção, por não terem perseverado em oração, que não foram revestidos de poder, aqueles 380 não tiveram a paciência e a perseverança que os outros tiveram de buscar. Gente, se você não tiver perseverança, nem para o céu você vai. Porque Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. E eu li aqui para você que todos perseveravam unanimemente em oração. Mas tem gente que é perseverante só no começo, depois ela vai desistindo. Está demorando a minha bênção? Quando é que Deus vai fazer a coisa, hein? Ah, nunca chega. E a pessoa vai desistindo, vai desanimando. Você não pode desanimar. Você tem que perseverar até o fim. Então, esses 380 não tinham ideia de quanto tempo esperar. Mas a palavra de Deus já revelava o que eles não tinham. Era a interpretação da palavra. Há três festas obrigatórias no Antigo Testamento. Primeira delas, a Páscoa. Jesus morreu na Páscoa daquele ano. São sete dias seguidos. A Páscoa. Depois, no primeiro dia seguinte ao sábado de Páscoa. A festa das primícias. Que para nós é o domingo. E depois do primeiro dia das primícias. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento. Contar-se-ão sete semanas inteiras. Olha o que Deus fez no Antigo Testamento, minha gente. E será a festa de Pentecostes. Por isso que a palavra aqui diz. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais posaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo eles concediam que falassem. Então, você vê que já estava profetizado por Deus no Antigo Testamento três coisas. Primeiro, Jesus é a nossa Páscoa. Segunda coisa, Jesus é a primícia dos seres humanos que morreram e venceram a morte. Jesus é o primeiro. Ele é o primeiro, ele é o último. E quando Deus disse lá no Antigo Testamento, vocês contarão sete semanas inteiras. E será a festa de Pentecostes. Mas, essas três festas obrigatórias, Deus está mandando o seguinte recado para a humanidade. Preste atenção nisso. Nas três festas obrigatórias do Antigo Testamento, Deus está mandando a seguinte mensagem para esse planeta e para os moradores da Terra. Todo mundo tem que ter Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Todo mundo tem que ter Jesus como a primícia dos que vivem. Não podem mais morrer num corpo que não precisa de sangue para ter vida. Vida eterna. E todos têm que ser pentecostais. Essas três festas obrigatórias comprovam que todos têm que ser pentecostais. Todos têm que ser cheios do Espírito Santo. Todos têm que ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Todos têm que falar em línguas. E o que nós estamos assistindo hoje no Brasil e no mundo? Um grande esfriamento da fé. E poucas pessoas são batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Poucas pessoas falam línguas estranhas. Você pergunta na igreja. Quem aqui já fala em línguas? Você vai ver que é uma minoria que levanta a mão. Porque as pessoas não estão mais buscando o Espírito Santo. As pessoas não estão mais perseverando em oração. As pessoas não estão mais suplicando a Deus. Elas não ficam mais reunidas no mesmo lugar querendo o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quer ver? Eu vou perguntar aqui. Quantos aqui já falam em línguas? Levantem as mãos. Ah, também nesse grupo é covardia, né? Esse é o grupo que veio para Israel. Mesmo assim tem muita gente que não fala línguas ainda. E você precisa voltar para a sua cidade, para a sua igreja. Falar, eu quero batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu preciso falar em línguas. Eu preciso ser revestido de poder. Eu tenho que ser pentecostal. Eu tenho que ter esse revestimento. Eu tenho que aguardar isso. Eu preciso disso. A salvação não é tudo. É excelente. É excelente ser salvo. Mas não foi só isso que Jesus planejou para cada cristão. E estes sinais seguirão os que crerem. Olha o que ele fala. Primeira coisa. Em meu nome expulsarão os demônios. Poder contra o inferno. Segunda coisa. Falarão novas línguas. Estes sinais seguirão os que crerem. Esse negócio de falar. Ah, o Espírito Santo foi só para a época dos apóstolos. Isso é desculpa de gente fria. Que não tem o Espírito de Deus e quer fingir que é líder. Tem muito pastor que não é batizado com o Espírito Santo e com fogo. E fala, não, isso foi só na época dos apóstolos. E eles ignoram o que Jesus disse. Estes sinais seguirão os que crerem. Enquanto tiver uma só pessoa crendo. Tem que ter o sinal seguindo a pessoa. Qual é o sinal? Expulsar demônios em nome de Jesus. Falar novas línguas. Eu estou enfatizando falar em novas línguas. Poder. Amém? Você tem que ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. E a pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo. Recebe um selo. Que garante ela para o arrebatamento. Viu? Você fica selado. Uma carta sem selo chega em algum lugar? Não. Precisa de selo. Quando você é selado com o Espírito Santo e com fogo, você está incluído no arrebatamento. Você vai, ó, na velocidade da luz, encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então é fundamental que aqui, nesse lugar, o Espírito Santo seja honrado. Viu? É muito importante que aqui o Espírito Santo seja honrado, buscado. Porque sabe quem está na terra hoje? É o Espírito Santo de Deus. Trabalhando para convencer primeiro o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E aqui na terra para selar aqueles que o buscam. Porque Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nós temos que saber, o Espírito Santo está aqui. Amém? Nós temos que ter essa noção. Mas Ele não quer ficar do lado de fora. Ele quer ficar dentro de cada um de nós. E dentro de uma tal maneira que a tua boca seja dominada por Ele. Que quando você estiver orando, você comece a falar em mistérios com Deus. Comece a falar na língua do céu. Na língua que só Deus entende. Amém? Eu estou te chacoalhando. Você vai ter que voltar para o Brasil e vai ter que chacoalhar as pessoas também. Tem que buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu tenho que falar em línguas. Na paz e vida, toda quarta-feira a gente está lá. Orando para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Mas eu acho pouco. Eu acho pouco. Só quarta-feira. Então, nós vamos buscar a Deus. Esse é o nosso compromisso aqui no Monte Sião. Onde todos foram cheios do Espírito Santo e com fogo. Amém? Vamos fazer aqui um clamor ou não pode? Pode. Quando eles foram cheios com o Espírito Santo e com fogo. Eles fizeram tanto barulho. Porque eles estavam escondidos no cenáculo. Eles fizeram tanto barulho que a cidade inteira de Jerusalém, presente na festa de Pentecostes. Pessoas de todas as partes do planeta, correram para cá. E aqueles 120, cheios do Espírito Santo, falavam em línguas, pregando o Evangelho para cada povo que estava ali. Cada pessoa de cada nação ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua. Foi um sinal extraordinário. Ó, mas preste atenção. Não eram 120 Espíritos como ensinam aí as testemunhas de Jeová. Porque isso é Espiritismo. Dizer que eram 120 Espíritos diferentes em 120 pessoas é Espiritismo. A palavra de Deus está dizendo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não eram vários Espíritos baixando nos discípulos. Era o Espírito Santo de Deus. Quem acredita que o Espírito Santo é Deus? Deus tem o poder de estar em todo lugar ao mesmo tempo? Sim. Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser? Pode. Então Ele está dentro de mim e ao mesmo tempo está dentro de você. Porque Ele é Deus. Entendeu isso? Não entre em doutrinas erradas, ensinamentos pagãos e que vão te desviar da salvação. Você toma cuidado com o que você estuda, hein? Saiba a palavra. Eu aconselho você a fazer o curso de teologia de graça na paz e vida e começar a se aprofundar nas Escrituras. Porque se não chega alguém com um curso bíblico fajuto, de graça, dentro da tua casa e você vai ficar acreditando que Jesus ressuscitou em espírito. Que eram 120 espíritos diferentes. Que quem roubou o cadáver de Jesus não foram os discípulos, mas o próprio Jeová. Que o cadáver de Jesus está guardado por dia do juízo final para quem quiser depois ter a chance de recebê-lo. Cuidado com quem você recebe na sua casa e com os estudos que te oferecem de graça. Porque é veneno. Você aceitaria um potinho de veneno totalmente grátis? Totalmente grátis e leva mais um veneno grátis. Aceita? Não, pode fazer a promoção que quiser. Eu não quero veneno nem de graça. Cuidado, hein? Amém? Então, gente, vamos fazer uma oração? E se Jerusalém inteira vier aqui? Ótimo. É Pentecostes. Agora, veja só, aqueles 380 que desistiram e não perseveraram, se eles tivessem só acreditado em Jesus e ficado em Jerusalém, teriam alcançado a promessa. Mas se eles conhecessem a palavra, eles iriam entender, peraí, Páscoa, Primícias e Pentecostes. Se Jesus tivesse dito, minha gente, no dia de Pentecostes eu vou mandar o Espírito Santo e vou batizar todo mundo com o Espírito Santo e com fogo, o pessoal ia embora pra casa e voltava só no quinquagésimo dia. Mas o que Deus quer com isso? Que você o busque sete semanas. Amém? Porque se Jesus falar pra você, olha, eu volto, eu volto no ano que vem, dia tal, você vai voltar pra igreja uma semana antes, né? Você vai orar, jejuar e clamar só uma semana antes, né? Jesus poderia ter falado, minha gente, no dia de Pentecostes eu vou mandar o Espírito Santo e vou revestir vocês com o poder do alto. O pessoal diria, legal Jesus, então eu volto no quinquagésimo dia. Não, Jesus está dizendo, você tem que perseverar em oração. Você está pegando a lição aí? Tem que perseverar em oração. Nossa vida cristã não pode ser facilitada, não. Tem que buscar a Deus, tem que buscar a Deus e tem que buscar a Deus. E quer saber qual é a quarta regra pra você conseguir tudo? Buscar a Deus. Amém? Vamos ficar todos de pé? Vou chamar aqui, vou chamar aqui, Pastor Joaquim Neto, por favor. Dirige esta oração pra gente, Pastor. Vou pedir pros demais pastores da paz e vida, sair impondo as mãos em cada pessoa. Amém? Em cada pessoa, porque Paulo fazia isso, Pedro e João faziam isso. Quando impunham as mãos, eles eram cheios do Espírito Santo. Amém? Pastor Neilton, nosso superintendente geral. Pastor Daniel Palharin, superintendente. Pastor Cristiano, do Piauí. Pastor Márcio Silva, diretor estadual, também do Piauí. Viu? Vamos impondo as mãos aqui. Pastor Sandro Pinheiro, diretor do Distrito Federal. Pastor Luiz Carlos, diretor do Estado do Maranhão. Pastor Armand Têmio, da Bahia. Vamos impor as mãos aí, enquanto eles oram, mas solta a voz. Você ficar dando glória assim. Glória, glória, glória. Glória, glória. É? A gente devia estar aqui já, desde o primeiro dia, minha gente. O Espírito Santo selou o 120 exatamente 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Amém? E Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero que você receba o batismo com o Espírito Santo agora. Feche os teus olhos. Começa a glorificar. Não fica olhando pra gente, não, hein? Não fica olhando pra gente, não. Dá glória e solta a voz mesmo. Vai glorificar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos, Pai, receber aqui mais e mais do teu poder, da virtude, da unção do teu Espírito Santo, Pai. Por isso, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, pedimos que o Senhor agora esvazie cada pessoa daquilo que não te agrada, não vem de ti, daquilo que não faz parte da tua presença, do teu Espírito Santo. Limpa o interior de cada pessoa agora, meu Pai, para que seja cheio do poder, da virtude e da unção do teu Espírito Santo. Tira a tristeza, tira a mágoa, tira a angústia, tira o medo, tira a insegurança, tira a falta de fé e enche esta pessoa de poder e virtude do alto. Enche de fé, enche de segurança e confiança, enche, Senhor, de alegria e paz, enche do teu poder e da virtude do teu Espírito Santo, que assim como foi no dia de Pentecostes, que muitas pessoas falaram em línguas, foram batizadas com o Espírito Santo, que assim aconteça na vida de cada pessoa. Oh, glória a Deus, aleluia, meu amado e minha amada, da glória a Deus, glorifica o nome do Senhor, clame a Ele e se a tua língua enrolar, é isto mesmo, é o batismo que o Espírito Santo pode falar, esta língua mesmo, irmão, pode falar, irmão, isto, irmão, fala, irmão, da glória, da glória, da glória, oh, ria lá, decanta a neve, escanta a ramalás, aranava asturiana lá, decanta a neve, escanta a ramalás, cheias da glória, da glória, da glória, mas não glorifique apenas de lábios, não, tira este glória a Deus lá da tua alma, tira este glória a Deus lá das tuas entranhas, lá do teu Espírito, do teu coração, glorifica, 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 isto, dê glória, 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 você que já é batizado com o Espírito Santo, você vai receber os dons espirituais, Ele quer te dar a palavra da sabedoria, Ele quer te dar a palavra da ciência, do conhecimento, Ele quer te dar o dom da fé, Ele quer te dar os dons de curar, os dons de operar maravilhas, Ele quer te dar o dom de profecia, o dom de discernimento de espíritos, Ele quer te dar poder e virtude do alto, Ele quer te dar o dom de variedade de línguas, como Ele deu para os apóstolos naquele dia, para os discípulos que aqui estavam, que passaram a falar em várias línguas diferentes, em vários idiomas, Ele quer te dar os dons, então glorifica, 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 da glória, da glória, da glória, recebe, 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 isto irmão, isto irmã, da glória irmã, da glória irmã, isto, esta língua mesmo irmã, pode falar irmã, é só começar a falar, é só começar a falar, da glória, da glória, da glória, da glória, ou ria, lá de canta a neve, escandar a malas, aranava asturiana, lá de canta a neve, escandar a malava cheias, da glória, da glória, da glória, ou ria, lá de canta a neve, Isto glorifica, glorifica, glorifica Seja cheio, seja cheia Receba, receba, receba a virtude do alto Receba o poder de Deus na tua vida Isto irmão glorifica, isto irmão glorifica Pode falar esta língua mesmo, pode falar É só começar a falar, é só começar a falar E ser cheio do poder de Deus Jesus está aqui O mesmo Jesus que batizou no dia de Pentecostes Ele continua aqui Ele quer te batizar, Ele quer te encher de poder e virtude do alto Da glória, da glória, da glória Oh, ria lá, decanta a neve, escândara malás Da glória, da glória, da glória Aranava asturiana lá, decanta a neve, escândara malás Mantenha os seus olhos fechados E vai adorando ao Senhor Isto, mantenha os seus olhos fechados e vai adorando Vai glorificando, vai exaltando ao Senhor Vai adorando em espírito Isto, isto Continue adorando Continue sentindo a presença do Senhor Continue sentindo o poder de Deus na tua vida Aranava asturiana lá, decanta a neve, escândara malás Aleluia, Jesus Oh, glória a Deus Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Aplauda, Jesus Glória a Deus Aleluia, Jesus Deixa eu até perguntar Teve alguém que falou em línguas pela primeira vez? Essa moça, você já falava? Não? Foi a primeira vez Ela é metodista Imagina a confusão Se batizou Se batizou Se batizou nas águas Se batizou nas águas Imagina a confusão Ela se batizou nas águas no Rio Jordão Ela é metodista E agora foi batizada com o Espírito Santo E com fogo, vem cá Deixa eu perguntar o que você sentiu Eu quero saber Teve mais alguém que falou em línguas pela primeira vez? Chega aqui perto Essa mulher é uma felizarda Ela? Quem mais? Você também? Ah, que maravilha Olha a alegria dela Olha a alegria dela Parece uma criança Ô, Salo Deixa a câmera filmar ela aqui Isso, obrigado, Salo A alegria que ela está Muito, 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 muito feliz Como é seu nome? Patrícia Patrícia, você nunca tinha falado em línguas antes? Não Mas é uma bem-aventurada mesmo Recebeu o Espírito Santo aqui no Monte Sião No Cenáculo Deus tem um plano grande na tua vida O que você está sentindo? Eu senti um calor Uma alegria que eu não sei explicar Batismo com o Espírito Santo e com fogo é assim mesmo É? Em pleno inverno você está com calor? É Nesse inverno aqui em dezembro em Israel? Muito Está com calor? Muito, muito Está feliz? Muito, muito, muito Vamos aplaudir ao nome de Jesus também Agora essa moça que a gente conhece Se batizou nas águas do Rio de Jordão Porque ela era metodista Tinha sido batizada só com aspersão E agora o que aconteceu? Hein, Elza? Agora eu fui batizada com o Espírito Santo Com a glória de Deus Falou pela primeira vez O que você sentiu? O que você sentiu? Uma sensação muito boa Parece que eu ia cair Foi faltando a força nas pernas Deu calor? Deu calor e faltou a força nas minhas pernas Arrebatamento Ai, foi muito bom, pastor Está feliz? Muito Experiência maravilhosa Maravilhosa, única Você é bem-aventurada, hein? Graças a Deus Dois batismos em Israel, gente Dois batismos numa única viagem Primeiro batismo nas águas do Rio Jordão O mesmo rio que Jesus foi batizado E agora o batismo com o Espírito Santo e com fogo no Cenáculo Gente, e você? Você já era batizada com o Espírito Santo e com fogo? Foi? Foi com fogo, não Hã? Foi hoje Foi hoje? Foi hoje Como é que foi isso? Você era batizada nas águas só? Nas águas só Como é seu nome? Fala pra eles Cláudia Hein, Cláudia? O que você sentiu hoje? O que aconteceu? Senti pernas bambas Senti um calor muito grande Senti a presença de Deus Gente, é maravilhoso É bom? É maravilhoso E a boca, o que aconteceu com a boca? A boca não parava Eu não controlo a língua É bom demais É muito bom Glória a Deus E hoje é teu aniversário? É meu aniversário Gente, olha que presente ela recebeu aqui de Deus Seu aniversário Não vou nem perguntar a tua idade O que interessa é que hoje começou uma nova vida pra você Sim, eu creio Você tá feliz? Feliz demais Vamos dar uma grande salva de palmas pra Jesus O que aconteceu com a senhora? Nossa Eu vou dar um testemunho Eu não sei se eu fui batizada pelo Espírito Santo Mas assim, eu vi a Elza sendo batizada pelo Espírito Santo Eu vi daqui, nitidamente, ela sendo batizada Você teve uma visão? Sim O que você viu? Eu vi, eu vi que ela Eu olhei pra ela e falei assim Ela vai ser batizada com o Espírito Santo hoje Glória a Deus Glória Você tá feliz? Tô muito feliz Aqui é o palco dos milagres É, é, é aqui Gente, vamos dar uma grande salva de palmas pra Jesus Que nós temos que continuar nossa peregrinação Né? Vamos aplaudir mais Parabéns pra vocês